Tipo, me veio uma dúvida, mas se tu não se sentir à vontade com o assunto, a gente pode mudar, enfim. A gente falou muito sobre a tua mãe. O teu pai, ele tá, tipo, participou da tua vida? Mãe, não assista esse podcast, por favor. Até um momento da minha vida, sim. Ele tá vivo, né? Sim, 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 sim. Inclusive... Porque como a gente não acompanha as histórias, fica aquela dúvida. Mas inclusive muita gente pergunta, mas eu nunca respondo, nunca respondo, né? Mas chega uma hora pra tudo da minha vida. Chegou a hora. E eu raciocinei, eu fiz, caramba, acho que eu vou pro podcast, o povo nunca vê, acho que vai chegar, a tona adivinha, pergunta, e eu vou ter que falar uma hora ou outra, né? Mas, tipo, em um momento da minha vida, sim, ele foi muito presente, foi um ótimo pai. Assim, até um certo momento de minha vida, mas depois, né, tudo vem, tudo... Assim, tipo, faz muito tempo que eu não falo com meu pai, muito tempo. Ele não é, tipo... Agora a gente não mora mais junto, nem nada, agora só mora eu e minha mãe. Minha irmã já é casada também, que nem eu disse. E aí mora ela e o marido dela, e tal canto, a bicheta fica, Ah, eu vou ficar sozinha. A mulher chamei pra morar junto comigo, mas não quis. Mas aí é só eu e ela, e graças a Deus. E graças a Deus que você tem ela, né? É, minha mãe, minha mãe, meu pai, mãe, obrigado por tudo. Às vezes ela acha assim que eu... Sou meio assim, mas eu amo a senhora, viu? Aí, ó, disposição ao vivo. Mas eu amo minha mãe de verdade. Oxe, ela faz de tudo por mim, ela foi... Mãe, eu vou chorar. Ela foi mãe e pai muito, muito na minha vida. Quando eu mais precisei. É, agradeço a ela por tudo. Um canceriano, um perto de outro canceriano. É, porque, tipo assim, eu imagino que, tipo... Eu lembro muito no começo, quando as coisas aconteceram, que eu queria os dois, tipo, apoiando. E, tipo, ela foi a que estava lá até o final. É, só isso. Ai, minha maquiagem. A gente vai brigar comigo, mas foi. Aí é só eu e ela. Mas que desce que você tem ela. Eu fiquei emocionado também. Eu também. Eu moro só com minha mãe também, certo? Eu também deu uma emocionada também. Deu uma emocionada também. Eu moro só com minha mãe também. É, tipo, essa vai, viu? E ela? É. Eu sei o que é isso, porque minha mãe foi uma mãe solteira. Eu não tive meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha seis anos de idade. E eu vou dizer pra tu, seis anos. E minha mãe, ela foi ausente por uma grande parte, assim, na minha vida. Ausente em questão de afeto. Porque ela tinha que trabalhar pra poder pôr a comida dentro de casa. E, ao mesmo tempo, ela tinha que ser firme por cumprir o papel do pai dentro da casa. E quantas mães... Como é a tua mãe? Maria. Quantas Marias. A minha também é Maria. A minha também é Maria. Quantas... Os filhos das Marias aqui. Quantas Marias nesse Brasil não tem que lidar com a situação de ser mãe solteira e tá lá e sem a mulher. Isso só mostra... É que não disse, pô, ela foi. São incríveis. Elas merecem tudo. E a gente pensa que não, mas a mãe sente também quando a gente sente falta do pai. E, tipo, ela sente por isso. Tipo, poxa, eu queria... Eu mostro, tipo, assim, né? É pai, é pai. Mas, tipo, eu sempre mostro pra ela que, tipo, eu tô muito bem com ela. Tipo, satisfeita com ela. Mas, tipo... Que o amor dela é super. É, tipo... Vai, tipo, eu acho que o amor dela valeu pelos dois, tipo, a minha vida inteira. Sempre fui muito mais apegada a ela. Ah, a minha também. Oxe, eu sempre falo... Eu agradeço. Às vezes eu falo, olha, mãe, a senhora é mãe e pai. Porque, às vezes, ela fica, ai, não sei o que, eu sou a mãe. Assim, eu faço, não. Eu falo, a senhora não é nem mãe. A senhora é mãe e pai. A senhora faz de tudo. E sempre fez de tudo. Tanto por mim, quanto pela minha irmã. Minha mãe sempre se virou nos 30. Sabe o que é nos 30? Minha mãe vendia salgado. Minha mãe ia pra rua. Minha mãe saia pra trabalhar de 3 horas da manhã. Aí voltava de 9. Ela saia na madrugada e voltava de 9 horas. Eu também já vendi muito salgado na escola, minha gente, na rua. Acho que o povo nem sabe disso. Já vendi muito salgado na rua, na escola. Levava uma caixa desse tamanho. Fui pra diretoria. Nunca tinha ido pra uma diretoria na minha vida. Quando eu fui, foi porque eu tava vindo de salgado pra hoje da manhã. Oxe, lembro até hoje. Uma caixa desse tamanho pra ir pra escola. Nossa, era... Juro, juro, juro. E eu desorientada, novinha. Não sabia nem passar troco direito, bicha. Mas como Deus faz, né? Tipo, tu tem essa história. E hoje o que tá acontecendo com a tua vida? Eu já catei latinha com mãe, bicho. Já catei latinha. Eu ia por carnaval. Não sei se é carnaval, carnaval. Passa os blocos. Eu me confundo. Os inseguranças, todo mundo já me conhecia. Chegava lá, era camarote. Eu me sentia... Ah, porra. Vou entrar no camarote. Tipo, eu entrei lá e o bicho... Ah, pode subir pra pegar lá em cima. Bicho, eu subi. Eu não ia passar. Eu vi os blocos passando pra pegar na catei assim, ó. Oxe, já catei... Manha, já peguei latinha. Manha, já juntou papelão. Manha, já fez de tudo. Oxe, manha. Caramba, que foda você falando isso. Sabe por quê? Porque talvez eu, por exemplo, Marcelo, olha a Dani assim. Não imagina o trajeto que tu já traçou. Ninguém sabe da metade, não. E hoje, você vendo onde você tá hoje, a gente escutando isso, a gente entende. Ela olha direto. O porquê dela tá ali, tá ligado? Porra, super merecedora. Merece. Ela fala, eu tenho tanto orgulho de você, minha filha. Porque querendo ou não, tipo assim, o trabalho que eu faço hoje em dia, agora, é o que praticamente tá ajudando em tudo. Tipo, ela agradece muito. Ó, seu trabalho ajuda em casa. Me ajuda naquilo, me ajuda naquilo. E retribua sempre sua mãe, como você puder, né? Oxe, aí eu falo, o sonho dela é ter uma casa. Aí eu faço, eu tô juntando nele. Eu vou comprar a casa da senhora. Oxe, meu sonho é comprar a casa dela. E vai comprar. E vai comprar. Meu sonho. E quando você vir aqui, vai dizer, sabe aquele negócio que eu falei lá? É uma cena de comprei. Sim, sim, sim. Tá ligado? Oxe, ninguém sabe da metade, não. O povo olha pra mim na rua. Sabe o que é foda? Você falando isso com um sorriso na cara, velho. Não, não, velho. Porque eu lembro. E não se envergonha, não me esconder. Não, eu. Não, zero. Zero de se fuder, velho. Tenho não, bicho. O povo me parou na rua. O povo... Aí eu fiquei botando lá na cara. Aí, tipo, o povo, não, que não sei o que. É metida, berço de ouro, que não sabia passar. Oh, meu Deus. Não sabe que eu fui no Carnatal fazer a graninha ali. Não sabe que eu tava todo Carnatal ali pra catar latinha na porta do bicho. Oxe. Uma vez eu fui vender salgado na rua. Eu não sabia passar troco, né, nem nada. Aí, tipo, nossa, agradeço muito as minhas amigas da escola que, tipo, estão comigo até hoje. Tipo, elas vendiam comigo pra me ajudar. Porque, tipo, a irmã dela, da menina, era mais avançada na escola. Ela já tava terminando. Então, tipo, ela já era noção de tudo. A gente saiu pra vender salgado de tarde na rua. Aí ela gritou, olha, o pastel. Não sei o que. Aí eu, meu Deus, faça isso não, bicho. É porque, tipo, não era por vergonha. Era por, tipo, todo mundo ter olhado. E eu, mulher, faça isso não. A gente chega perguntando assim na portinha. Já vendi bolo. Já vendi de tudo. Também cozinha. Oxe, demais. O que, menina? Era ela que fazia pra eu vender. Oxe, eu amava. Novo empreendimento salgado da Maria. Ela tinha, mas aí ela parou. Porque, tipo, ficou muita correria. Mas, tipo, oxe, mãe, eu fazia bolo no pote pra eu vender. Brigadeiro pra eu vender. Tudo, tudo, tudo já vendi. E eu fui. Aí deu um salão, meu amor. A gente ficou tão feliz no dia que, tipo, a gente chegou na esquina de casa. Aí tinha um homenzinho. Ele perguntou. Ele, ah, você estudou onde? Eu fiz a gente estudou aqui. Ele faz você fazer o quê? A gente fala, a gente vende salgado na escola também. Ele comprou todos os salgados. Bicho, eu votei. Então, eu fui pra esquina de casa. Tipo, a minha casa era aqui embaixo. Aí eu subi pra esquina. Quando eu desci, mulher fez. Voltou. Pô, quer esquecer alguma coisa? Eu fiz. Já vendi tudo. Bicho, ela ficou numa felicidade. Numa felicidade enorme. Eu fui na esquina de casa. Tinha vendido tudo. Tá ligado? É importante. Tu falou uma parada agora. Tá ligado a importância de a gente ajudar às vezes nessa situação dessa? Aconteceu uma parada comigo. Foi quando que eu fui cortar o cabelo. Hoje. Hoje. Foi hoje. Hoje aconteceu a situação dessa. Eu tava num sinal. Aí, tipo, eu não ando com dinheiro. Aí a minha mãe tava precisando trocar uma grana pra pagar um boleto. Ela falou, eu te dou esses 50 conto e tu paga esse boleto pra mim. Eu falei, beleza. Vamos daí. Aí eu peguei. Só que eu não gosto de dar dinheiro, né? Esse papai eu reclamando. Pô, não gosta de andar com dinheiro, velho. Não gosta de andar com dinheiro. Aí hoje eu tava num sinal. Aí eu fui comprar uma água. Você liga o caralho no sinal. Pai, tem uma senhorinha com uma bike ali perto do Pina. Ela vendendo água e umas pipoca, pá. Aí eu vi o fardo de água dela assim. Eu disse, ô, Miguel, me dá uma água aí. Sei que tal. Aí realmente eu fui na inocência de pegar alguma moeda e comprar. Aí eu vi só tem uns 50. Aí na hora aquilo no meu coração, tá ligado? Aí eu disse. Mas Deus manda, pô. Eu juro, eu juro. E eu ainda pensei, pô, vou filmar dando pra ela. Ela disse, não, vou filmar não. Aí eu peguei, me dá uma pipoca. Quando ela me deu, eu disse, tome. Ela disse, não, é porque eu não tenho troco não. Ela disse, fique. Fica aí, meu irmão. O semblante dela. Muda o dia da pessoa. Aí eu, tchau, tia, beijo. Eu fui embora. O semblante dela. Eu acho que até o nosso dia muda, né? Pra caramba. Aconteceu uma situação. Eu fiquei triste porque, tipo, eu levava, que nem eu disse, eu levava pra escola. Aí chega uma situação dessa em casa, contando, pô, eu fiquei vendida. Eu cheguei triste em casa porque, tipo, eu nunca dei trabalho em escola nem nada também. Tipo, de ir pra diretoria nem nada. Amanhã sempre falava, ai, minha filha, muito bem, que não sei o quê. Aí, tipo, eu levava as caixas grandonas. Eu juro que era desse tamanho. Minha caixa vinha batia aqui. Era uma caixa enorme de salgado. Que eu queria vender o máximo que eu conseguisse, né? Que foda, velho. Aí a bicha me chamou na diretoria. Eu fui até no... Só por estar vendendo, tu... Que bozinha. Conselho Municipal, alguma coisa assim, que eu tive que parar pra, tipo, pedir permissão pra continuar vendendo. Ah, Conselho do Belar, eu acho. Mas foi um pouquinho antes. Aí, tipo, ela fez... Venha com uma caixa menor. Deixa eu começar a ir pra escola com uma caixinha desse também. Eu fiquei tão triste. Juro, eu fiquei tão triste. Amanhã a gente vai ter que diminuir, não sei o quê. Amanhã, poxa, tava tão bom. Eu ficava triste. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar os livros da escola em casa e botar... Na boa! E botar dentro do... Aí eu sou, cadê o livro? Aí eu, trouxe, não, trouxe. Eu só esqueci toda aula e esqueci um livro diferente. Só pra poder ter um espaço pra colocar o estojo dentro com mais talgado. Porque ela não tinha deixado pra levar mais a grande. Aí depois que ela descobriu que eu tava fazendo isso, aí ela me mandou pro negócio do Conselho. Aí eu fui pedir permissão e tudo. Aí mandaram eu parar e eu não podia mais vender de jeito nenhum. E aí E aí E aí